Pintou o cupido de Joliana? Será? Confira agora o resumo estendido de 2 a 6 de janeiro de Poliana Moça. Segunda-feira, 2 de janeiro, capítulo 206. João, Cassia, Luigi e Bento visitam Poliana e relembram momentos do passado através de fotos da infância. Luca avisa a Valdisney e Violeta que quer sair do esquema de bandidagem deles. Os vilões falam que a única saída é desaparecer. Ruth alerta Renato que ele está invadindo o espaço dela. Tânia diz para Valdisney e Violeta da possibilidade de Pinóquio e Poliana se encontrarem e solicita que a dupla fique de olho na garota. Poliana acorda durante a noite, caminha pela casa e se depara com Pinóquio. A filha de Otto estava preocupada com o amigo androide. Em conversa com Poliana, Pinóquio afirma que a sua missão de vida é ajudar as pessoas. Otto desperta e esbarra com a filha na cozinha. Pinóquio se esconde rapidamente. Elô revela para Ruth que precisa de uma licença para se afastar do cargo no colégio, já que deseja fazer especialização fora do país. Ruth pergunta se essa decisão tem a ver com Renato. Poliana tenta novamente ir à escola. Jeff avisa a Brenda e Raquel para não conversar sobre Tânia e Look for Tech perto da Celeste. Informa que Tânia e Celeste são mãe e filha. Terça-feira, 3 de janeiro, capítulo 207. Poliana consegue entrar na escola Ruth Goulart para assistir às aulas. Valdisney e Violeta observam a garota de longe. A turma do colegial faz uma festa surpresa para Poliana. Alguns policiais abordam Valdisney e Violeta. Poliana procura por Pinóquio na escola. O clubinho e o Peclô fala para Poliana sobre acontecimentos estranhos no colégio. Já desconfia ser obras de Pinóquio. Poliana vai até a casa de máquinas e encontra com Pinóquio. O androide chora por não ter uma família. Parente da mãe biológica de Pedro e Chloe cancela encontro com Eugênia. A mãe de criação se sente angustiada. Brenda e Raquel ignoram Celeste no trabalho. Luca fica nervoso e grita com os funcionários. Quarta-feira, 4 de janeiro, capítulo 208. Valdisney e Violeta contam para Tânia que foram abordados por policiais. E que os homens os reconheceram como agentes do Luke One. Tânia fica brava. André diz para Durval que está de rolo com a filha dele. Durval passa mal. Poliana pergunta para o pai o que faria se o Pinóquio aparecesse. Ele rebate que desligaria o androide. Após escapar da prisão, Roger volta para o esconderijo. Valdisney e Violeta perguntam como ele conseguiu fugir da cadeia. Ele revela que contou com a ajuda de Valdisneia, mãe de Valdisney. Valdisneia aparece no local e surpreende o filho. Gloria notifica Otto que Roger abandonou a cadeia da delegacia. E não sabe se deseja o filho por perto dela. Tânia diz que tem um acordo de damas com Valdisneia. Já que ela comandou o Jardim Bente V no passado. Depois de tanto tempo longe, Valdisneia conversa com o filho. Durval conta para Raquel e André que o novo genro vai ficar para jantar. E oficializar para a família inteira o relacionamento deles. Otto diz para Gloria que Roger provavelmente vai procurar a mãe. E aconselha a matriarca a entregar o filho. Otto pensa em plano para achar Roger e incriminar Tânia. Pinóquio deixa chocolate na mesa de Poliana e na mesa de Elô. No jantar, Gael e Benício aprontam com André. Quinta-feira, 5 de janeiro, capítulo 209. Elô acha que o chocolate que estava na mesa dela era presente da Ruth. Mas Ruth diz que não foi ela que deu o chocolate. Renato convida Elô para jantar com ele e Ruth. A coordenadora nega. Tânia começa a vigiar Poliana na porta da escola. Poliana encontra chocolate na mesa. E João observa com olhar enfilmado. Elô fala para Renato que não gostou do chocolate como forma de presente. O professor de música nega que foi ele. Valdisneia recebe pagamento de Tânia. Ela declara ser pouco e cobra um valor mais alto. Roger vai atrás de um dinheiro guardado no cofre da mãe Glória. Pinóquio se veste de fantasma e assusta as crianças do IU PECLU. Luca recebe mensagem de Tânia ameaçando acabar com ele se o jovem sair do negócio. Luca desconta raiva nos funcionários. Desconfiado de um admirador secreto que agradou Poliana com chocolate, João segue Poliana pela Ruth Goulart. João entra na casa de máquinas e se surpreende. Roger invade o apartamento de Glória acreditando que ia estar vavia. E se depara com a mãe e com o irmão. Otto e Glória afirmam que precisam da ajuda de Roger. Sexta-feira, 6 de janeiro, capítulo 210. Otto pede para Roger todo o esquema criminoso da Tânia, já que ela tentou prejudicá-lo. Poliana e Pinóquio contam toda a história do androide para João. Roger diz que vai ajudar a família, mas que antes precisa ir ao banheiro. Neste momento, Roger rouba o dinheiro de Glória. João fica preocupado com a existência de Pinóquio. Em outro instante, através dos dutos de ar, Pinóquio escuta Poliana conversar com João. O garoto pergunta se Otto já sabe do paradeiro do androide. Poliana nega, já que o pai deseja desligar o boneco. João fala que seria melhor compartilhar tudo com Otto. Chateado com o assunto, Pinóquio acha que não pode confiar em mais ninguém. Benício sofre com haters da internet. Roger vai para o esconderijo e mostra a sacola de dinheiro roubado para a Walt Disney. Ele conta que quase entregou todo o esquema para a Glória. Tânia escuta tudo e ameaça Roger. Roger vai ao encontro de Luca e propõe trabalhar juntos contra o Cobra. Tarde da noite, Celeste segue Tânia até a comunidade. Jeff se encontra com Otto e o pai da Poliana faz uma proposta para Jeff. E galera, isso é tudo o que vai rolar de 2 a 6 de janeiro em Poliana. Poliana moça, conforme vocês viram, vai pegar fogo a próxima semana com direito do ciúme do João sobre a amizade da Poliana com o Pinóquio. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixem de deixar o like de vocês e de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos de Poliana moça. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.